E antes nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês alguns códigos que eu peguei aqui, vamos ver se eles ainda estarão funcionando, beleza? Se o vídeo for por lá porque eles estão funcionando, eu vou testar com vocês no momento da gravação E pra quem tá tentando no PC conseguir chegar na página dos códigos, é o que eu vou mostrar também porque eu fiquei agarrado nessa parte Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NEM, de Toy of Fantasy e de Toff Vamos chamar aqui de Toff, deixa eu arrumar minha sobrancelha O que você vai precisar fazer? No ESC não dá pra você chegar na parte de código, você tem que fazer o que? Apertar Alt, não é passa isso no tutorial, mas eu já esqueci Com Alt é como se você estivesse no celular, você consegue clicar aonde você quiser aqui Você vai em News, em News você vai pra essa página onde você tem várias recompensas, várias missões aí pra você dar aquela resgatada básica Deixa eu sair coletando tudo que eu tenho direito aqui E onde você vai precisar ir em Recompensas, ok? Aqui embaixo você vai em Recompensas, temos aí outras Recompensas aqui também Então agora você vai em Trocar Em Trocar aí você vai ter que digitar o código Eu vou digitar todos em letra maiúscula São quatro que eu vou tentar aqui, vamos ver se vai funcionar Toff888 Resgatado, beleza, então o primeiro código já foi Seria interessante até mesmo eu ir no meu Correios aqui, né? Pra gente conferir o que que tá indo no meu Correios Aqui ó, apareceu três Beleza? Online Hunt, pacote de canal Toff, pacote de evento, pacote de evento Então tá Agora eu não sei qual que é o que eu estou recebendo, beleza? Mas é um desses aí que eu recebi Agora vamos nos outros três aqui, né? Que eu tenho Então vamos a Recompensas de novo Vamos aí trocar Toff666 Esses criadores de conteúdo também Criador de conteúdo não Desenvolvedores adoram o 666 também O próximo que eu tenho aqui é o Toff Toff0811 Toff Vamos ver se vai dar certo Limite de resgato de código de presente atingido Ah, então esse código aqui, ele tem limite Isso aí é mó zica, né? Esse pacote é muito paio E o outro, I love Toff I love Toff Ih, resgatado Então um tem limite Então isso aí é muito tosco Ter limite pra falar a verdade Vamos olhar aqui Então esses aí são os novos que eu recebi De recompensas, beleza? Então é isso Só pra mostrar pra vocês como resgata As recompensas Pra onde elas vão também E aproveita aí Sempre quando sair algum código novo E tal Vocês já sabem Onde pegar Ou por mim Ou por algum outro criador de conteúdo Ou alguém passando aí A cal pra vocês, beleza? Videozinho rapidinho E até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho